Vem comigo que eu vou invadir agora aqui o cenário, estúdio, barra, enfim, o local onde vai ser o novo programa da MixTV, parceria com vírgula, meus companheiros de trabalho já estão aqui comigo. Oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Por que vocês estão confortados aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Não, porque não pode mostrar nada ainda. Não, mas não pode mostrar o nome, pelo menos eu queria falar só o nome, não pode? Não. Nada ainda. Não, mas fala alguma coisa, deixa eu mostrar aí, pessoal. Não pode mostrar nada. Não, mas fala alguma coisa.